Agora, caso Ana Sofia tem novos desdobramentos e novas informações pessoal, acaba de ser confirmada agora nestas últimas horas e já deixa todos simplesmente chocados com tudo que acabou de ser confirmado. E nesta segunda-feira as informações que acabam de chegar deixou a todos pessoal impressionados e chocados e eu vou te contar com detalhes quais são as últimas informações que foram passadas agora há pouco e eu vou trazer com detalhes tudo para vocês. Antes eu só peço a você que deixe o like, se inscreva e também ative o sino das notificações para você não perder nada, nenhum de nossos vídeos. E agora, sem mais delongas, vamos com essas informações. Para relembrar todos vocês do caso pessoal, vou trazer com detalhes tudo o que ocorreu no caso e também já vou contar todas as novidades. Por isso é importante que você assista esse vídeo com atenção até o final dele, beleza pessoal? Bom, para lembrar todos vocês, Ana Sofia acabou desaparecendo em 4 de julho de 2023 e ela acabou entrando na casa de Tiago. É isso mesmo. Tudo isso aconteceu no distrito de Roma em Bananeiras, na Paraíba. Uma perícia acabou confirmando que Ana Sofia acabou entrando na casa de Tiago naquele dia e nunca mais foi vista. Ou seja, no dia 4 de julho, Ana Sofia saiu de casa, foi até a casa de uma amiga. Chegando na casa dessa amiga, a amiga afirmou que iria sair. E devido a isso pessoal, Ana Sofia acabou voltando. E nesta volta, provavelmente, alguém na casa de Tiago chamou a menina. E ela foi pessoal, entrando dentro da casa de Tiago, depois não saiu mais. Vale destacar que Tiago, que não era inicialmente investigado, acabou sendo intimado a depor. Devido a isso pessoal, ele foi intimado a depor, foi lá depois e ele acabou falando mal de Ana Sofia. Dizendo que a menina ficava largada na rua. Também acabou afirmando, pessoal, que a menina fazia pequenos furtos de chinelo, fazia furtos em comércio. Então ele acabou, pessoal, tentando denegrir a imagem de Ana Sofia. Ele, como foi passado, inicialmente não foi colocado como investigado. Porém, pessoal, no dia 11 de setembro ele teria de dar um depoimento à polícia civil. E ele acabou não comparecendo. Após isso, pessoal, e algumas outras provas que a polícia já tinha, ele foi colocado como fugitivo. As informações mais recentes acabou sugerindo que a polícia agora sabe, pessoal, aonde procurar Tiago. Ele estaria, pessoal, em uma cidade vizinha, sendo protegido por alguém conhecido, que está fornecendo apoio a ele. Pelo menos é essas as informações que acabam surgindo nestas últimas horas relacionadas a Tiago. As autoridades ainda não divulgaram todos os detalhes, mas garante, pessoal, que a dinâmica do crime recai sobre as costas de Tiago. A localização também de Ana Sofia poderá, pessoal, ser determinante para a prisão de Tiago, que alega, pessoal, alega, que a polícia alega que ele tem essa informação. No entanto, a polícia, pessoal, tem um, vamos dizer assim, algo que... Porque, tipo assim, pessoal, deixa eu explicar para vocês, para vocês entenderem com detalhes, né? A polícia procurou em todos os lugares públicos. Em todos os lugares públicos, em todos os lugares abertos, a polícia procurou Ana Sofia. E não encontrou. Então, pessoal, é bem provável que Tiago, ou alguém ajudou a ele, escondeu o corpo de Ana Sofia, pessoal, em algum lugar particular. Em alguma fazenda particular, ou algo assim. Entendeu, pessoal? Não se tem a informação de que Ana Sofia possa ter sido escondida em algum lugar aberto, algum lugar fácil de encontrar. Então, a polícia acredita que Tiago deve ter escondido Ana Sofia em algum lugar particular. E, por esse motivo, a polícia não conseguiu encontrar até o presente momento. Então, fazendo a prisão de Tiago, a polícia, com certeza, vai apertar ele, para que ele possa falar aonde está Ana Sofia. As investigações se aprofundaram, traçando os passos de Ana Sofia naquele dia. Ela foi vista entrando na casa de Tiago, como já foi dito. E, desde então, não há mais registro de seu paradeiro. Peritos conseguiram identificar a Ana Sofia no vídeo, usando, pessoal, tecnologias. Estimando sua altura, a velocidade, com base nas imagens de câmeras de segurança. E comprovou que, cientificamente, Ana Sofia, ela tinha, pessoal, mais ou menos 1,28m, por aí. Essa seria a altura de Sofia. Enquanto a pessoa que entrou na casa de Tiago tinha entre 1,20m e 1,40m. Então, é exatamente, pessoal, o tamanho de Ana Sofia. Então, por isso que a polícia também acredita que realmente era a Ana Sofia entrando na casa de Tiago. Agora, além disso, pessoal, 4 testemunhas acabaram confirmando que, depois da casa de Tiago, Ana Sofia não foi vista mais. Então, por este motivo, no mesmo horário, 4 testemunhas falaram que Ana Sofia não passou em frente à sua casa. Então, foi exatamente na casa de Tiago, ali, onde a menina acabou desaparecendo. Vale destacar que, no momento do seu desaparecimento, quem se encontrava na casa de Tiago era Tiago, a adolescente, filha do casal de 14 anos. E também, pessoal, uma pessoa, uma criança, um bebê, né? Que também estava na residência. No entanto, pessoal, depois de 20 minutos, mais ou menos, foi que a babá acabou chegando até a casa. Então, a polícia acredita, pessoal, que a babá sabe também o que aconteceu naquele dia. Quando o Tiago foi prestar depoimento, ao sair, ele encontrou com a babá. E a polícia, chamando a babá para depor, pessoal, ele acabou falando para a babá não falar nada. Ou seja, pessoal, por que a babá não iria falar nada se ela não tem o que esconder? Será que Tiago estaria ameaçando ela, de alguma forma? Então, provavelmente, a polícia acredita que quem tem a chave deste caso, pessoal, além de Tiago, é a babá. Então, a babá, que chegou 20 minutos depois, a polícia acredita que, além de Tiago, ela também sabe do que se trata, do que teria acontecido com Ana Sofia naquele dia, naquela residência. Também, pessoal, surgiu rumores de que o irmão da professora teria ido até a delegacia e contou toda a verdade sobre o desaparecimento. No entanto, essa informação não foi confirmada pela polícia, porque havia boatos de que o irmão da professora, Josimar, saberia aonde, pessoal, estaria o que teria acontecido. Porém, essa informação não procede.